Aê, caraca, p***a, um chão de pog no chat, rapaziada, graças a Deus Quem já quiser cair por nós, dá a fila aí, que o negócio vai ser da hora Bora, selvagem, arcanista Vai pro dois, ganha o ligueiro, e depois vá, pô Ih, ó meu chibi Que isso, cara, hein Vou pegar pop, pop de ataque speed, eu gosto de pop Vai lançar o Yordle? Não sei Puts, peguei o ziggs, tá bom Teve uma época que eu era mono Yordle, velho Que o Yordle tinha porcentagem de chance de ir da miss Hoje em dia eu não sei o que eles fazem Olha, eu tô aqui, eu tô aqui Eu pego, pego, pode deixar Esse item é meu ou seu? É meu, ele tá na minha areia, p*** Que isso? Opa, acho que eu ganho aqui, hein Acho que eu ganho aqui, hein Amassado Bora, bora, chat Ó, ó, tu veio me ajudar, ó lá Ai, o cara veio me ajudar Eu me ajudava, eu me ajudava, eu me ajudava Como é que eu broto, como é que eu broto? Aí, brotou, brotou, brotou Eu brotei qual copia que eu vi que eu fiz? Que perdido Consegui ficar vivo, pô Ai, não tá vindo nada pra mim Nossa, eu tô ficando muito forte, cria Ó, ó Ih, caralho Brotou, brotou, brotou Brotou todo mundo, meu nome Ah, p***, vai amassar Que isso Verdade de vida, cria Ah, não foi eu não Ah, não foi eu não Acabou, 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 acabou o jogo O que você pegou? Peguei, peguei três world Caramba Eu morri Não, se eu ganhar, cria Eu morri Meu Deus Vai, jorna Pega Ai Não Não Cara Ai, não foi GG não, cria Nossa, pimp Não foi GG não Mais uma chance, mais uma chance Vai dois, vai dois, vai dois Ziggs Menos sete Quanto? Não, tamo vivo Não Alguém vai perder? Top cinco e seis Terceiro lugar? Pera Terceiro? Como bom Ih, caralho Tá ótimo Tá ótimo, caralho Você acha que eu vou de Yorden de novo? Será que eu tento algum novo, hein? Não sei Eu acho que vou testar outro, mano Pra conhecer mais o game Você quer tentar fazer Yorden e eu faço a outra? Bora Té, desportei aí Brotei, brotei, Bibi Johnson Boa, boa, boa Ajuda a gente Passadinho Uh Caramba Caraca, salvou Não vai passar o Bibi não, caralho Vambora Salvou, salvou, salvou Salvou, salvou Ih, dedada no Darius Caramba, conseguiste dar dedada e quando o Kika estuna Chogate é roubado, viu? Chogate é roubado, viu? É, pô, ele culpa duas posições, tem que ser roubado mesmo Ó o Kog Nice Vai, time Ah, matou um Nice, matou um pelo menos Ó, eu vou tentar bozarrar aqui pra você, beleza? Ih, tá, tá Cara, eu vou botar uma bozarrar Eu quero uma chojinha nele E eu quero uma Gumi no Kog Ou já Já no Kog ou Gumi? Ah, eu não sei Já Já Crítico dela, será? Ou não? Não sei Não Eu Tinha um comentário, o cara falou que o Gumi é ruim Caramba, Fiorinha Caramba, Pim, eu fui regaçado, cria Puta que pariu, mano Eu tô querendo urgentemente tirar esse Kog e colocar a Kaysa, mano Urgentemente, bro Eu ganhei o Eric Amassei, Pim, amassei, maluco Calma, esse cara é Pim, Pim Relaxa Tudo nosso Pim, chegou todo mundo aqui na tela, cara Relaxa Nossa senhora Você ganha, você ganha, você ganha Puta que pariu, mas chegou uma manada aqui, meu irmão Caralho Eu tô amassando, na real Meu maluco já tá comendo o cu Perdemos, perdi aqui Eu ganhei, eu ganhei, eu amassei Eu ganho, eu ganho, Pim, Pim, morreu Morreu Não Como assim morreu, amor? NT Mas sim, perdemos Será que a gente consegue ganhar uma, Pim? Pô, segundo lugar pra mim já tá meca Agora, agora, agora Agora, agora Nossa, veio muito Yordle, cria Puta que pariu Vou ter que pegar Yordle, chat Não tem jeito, olha isso Veio dois Yordle aqui pra mim também Veio dois Yigs Vou pegar Não Que isso, ganhou um bagulho doido aí Nossa, foi amassado, Pim, de uma ação Não, me ajuda, Pim Salva de novo Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Deu tempo, deu tempo, deu tempo Ah, não deu tempo Trolei, trolei, trolei Puta, que pariu Tem que dar tempo, cara Remerdo NOOOOOO Que isso, cara Cara, olha quanto item, velho Pera aí Zephyro, eu gosto de Zephyro Não sei o que eu faço Vou botar na Vex É nice Warmog plus tank Se dou o ataque speed, chat Warmog nos tank Garra do Dragon também na Vex Flores Não sei o que eu faço aqui, mano Canhão Canhão, velho Canhão, Tristana? Guarda P mais crítico E AP mais vida pra Lix Acho que é visão, né É É Olha quanto tira Caralho, eu estourei o menor Eu estourei o cara Estourei Nice O Catero, o Brutalonte Meu Deus Meu Deus O Twist está sozinho Brutando, brutando, brutando Twist Ai, salvou o Pimp Caralho, eu perdi Nice, nice Nossa, foi um segundo, hein, mano Foi um segundo Bora Caralho Foda-se Ganhei Intelectual, sucateiro e encantador, mano Três buffs Achei o worth Vou botar a Jana mais no meio Jim pelo Kog Ores, Pimp, não quero perder, não Estamos com dez vitórias seguidas, pô Perde não, perde não Estamos ganhando muito dinheiro, velho Mais três Porra, que delícia Nice, Janinha Ai, que que foi isso? Cara, que porra é essa, leg? Usa o mecânico Ó, vá, pô Nossa, era Não, Pimp Caralho Grotamos God, God, cria Bora, tá vindo os yordos, chat Cada round vem um yordozinho Opa Sempre que a loja for atualizada Você terá uma atualização grátis Ao comprar com experiência Você recebe mais três Eu acho que é essa daqui, hein O do meio O do meio, mano Sua equipe funciona como se tivesse Dois Eu quero dois Qual, 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 qual Dois, Lu? Eu quero dois, peguei o dois aqui Vou dar uma roletada Cara, cadê? Vex Nice Mano, eu preciso de Três Lu Espera, vou tentar mais não Vou tentar mais não, espera Pelo amor de Deus Eu quero essa compra Você nunca gasta XP Moleque A gente perdeu uma vez No jogo inteiro Vai ficar tranquilo aí, cara Porra, não fode Chat emocionadão Quem tá com nós Tá com nós, cara Irmão do céu Eu tô muito forte Ó, vai chegar a chatuba aí, hein Nice Amassar uma aqui, amassar uma aqui, Pimp Show Nossa, Pimp Que compra é essa, cara? Mano, chegou em geral É uma história, maluco, velho Nossa, viu Ó, Tarik Eu não quero Tarik Vou fazer nada Vou fazer nada Vou fazer nada aqui Meu Macani Ó Vou fazer nada aqui Nice Que Zéfero bom, mano Olha o EZ do cara O mercenário faz o quê? Ô, o Zéfero é muito forte, mano Que doideira Nossa, eu acho que eu perdi a Pimp Pimp, me ajuda Pimp Não morre, não morre Nossa Me ajuda, Pimp Cheguei fraco Cheguei fraco Mano, que tá curando muito Nossa Caralho O Heimer Troquei Ó, o Zéfero é muito bro Ok Não Ah, foda Jovem, é o Supremo Porra Vambora, tem como pegar a Vega 2 Toma de pé Ah Não deu pra pegar Pegou Ai, não, porra, velho Caralho, eu tô com um item aqui na Vega Bora, bora Deixa o Vega em ação, mano O que ele faz Caralho Caralho, eu queria aqui Compensar Olha o Vega Perdi Não, eu tô de hora no Vega GG Ganhou aí GG Uhul 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 Biddy Mac Pimp 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 Tier Verde Apareceu o Tier Verde aí também? Tier Verde Subimos Pimp 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 Pimp